Quando é que eu aceitei fazer um jogo de terror como o Let's Play? Quando é que eu fiz isso? Ok, eu não tenho a mínima ideia de por onde ir agora. Sidecover? Ok. Bora lá, bora lá, eu sou um homem, eu consigo, eu sou... Ah, o que é que são os fantasmas? Eu tenho armas. Oh, isto não vai ser divertido. Ok. Olá. F***! Vamos lá. F***! Oh, bolas! Oh! Que que eu estou devido? Oh, meu Deus! Oh! Oh, isto é intenso. Espera, aquela é a alma! Oh, bolas! Oh, bolas! Oh, caralho, filho da puta! Olha lá. Que que... Caralho, agora isto ficou tudo menos gestador. Oh! Filha da puta! Ah! Não! Não! Ok, ok. Olha lá, eu consigo! Eu consigo! Não! Não, meu Deus! F***! Não! 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 Por onde é que eu tenho de ir? Por onde é que eu tenho de ir? Por aqui! F***! Não! Não! Por onde é que eu tenho de ir? F***! Não! Oh, bolas! Oh, bolas! Não! Não! Ah! Ah! Oh, meu Deus! Não! 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 Olha lá! Não! F***! F***! Ok! Deixa-me entrar, cabra! Acabou? Meu Deus! Já estou acima de mim! Opa! Uh! Até estou com calor! F***-se! Que foi intenso! Ah! Cabra! Ah! F***-se! F***-se! Que f***-se! Que f***-se! Que f***-se! Que f***-se! Que f***-se! Não! Perdona para mim assim! oh meu deus ai 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 meu deus olha da cabra deixa em paz não oh meu deus oh blá tanto já pescais ao mesmo tempo isso não é bom isso não é bom isso não é bom O que é que foi este som? Opa! Ok, ora lá. Por favor, já... Já passou a parte de terror? Shit! Oh, bolas! Ok. Os anos viram. Vire-o pois. Oh, shit! No! Nope! Muito bem, portanto automático shotgun, mais balas para esta merda, há mais gajos. Aparece a ver, opa, mais balas para o assault rifle. Um mad shot. Um mad shot. Morre. Vamos lá. Não, nada. Por que é que não está a dar balas de missão launcher? Eu não entendo. Isto não é bom. Ah, isto não é bom. Vou andar porrada com outras coisas grandes. Ah, e como é que eu vou fazer isso? Tentei ir para cima. Como é que eu faço isso, caraca? Seguro, tentei ir por trás. Quem foi isso? Não sei, mas eu acho que foi front-link. Oh, f***. Oh, devagar. Carregar, eu gosto de carregar. O que você não vai fazer? Oh, explodiu. Oh, bolso. Oh, f***. Oh, f***. Oh, f***. O que é que temos de subir por aqui? Deduzi corretamente. Fantástico. Que que é? Que que é? What's up? Oh, f***. Isso é o Keegan. Eu peguei uma caixa de armacampos de f***-feira por dentro do edifício. Eu realmente posso usar alguma ajuda aqui. Hum, não sei se eu te devia ajudar, Keegan. É, não tenho de fazer isso? Ok. Oh, f***. Aquilo é um corpo. Oh, parece que está a ouvir uma gaja a chorar. Bosta. Huh. Está a ouvir por aqui, portanto. Oh, f***. Como é que te atreves? Não és um ninja? Oh, bolso, meus gajos. Estes gajos são resistentes. Não morreu. Ok. Oh, meu deus. Estes gajos são resistentes. Ok. Agora eu só estou à espera de outro gajos. Eu não quero mesmo levar um tiro. Oh. Ora aí está. Ok, mais balas. Oh, bolas! Arma cam soldiers. Eu sou arma cam ninja, se for. Nem os outros gajos do feirão. São assim tão... Sorrateiros. Oh! Veja! F***! Ok. Muito bem. Não deve ter de vir por aqui. É por aqui. É por aqui. This way. Contact. Não há contact aqui. Morre. 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 Morre, 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 morre. Morre, morre, morre. Oh, piu. Piu, piu, piu. Piu. Mais alguém? Bem? Não? Acho bem. Muito bem. Ah... Está ali um gajo. Oh shit! O gajo tem uma caçadeira. Ah, está louco. Ok. Portanto, já que matamos este gajo, vamos por aqui. Este gajo da merda. Este nível é grande. Mas está a ser divertido. Bem, sei que eu estava com a parte de terror. Isso não foi divertido. Não, é por aqui o WTF. O que é que eu estou a fazer? Ok, agora tenho de passar pela parte de fogo. Que já não há fogo. Portanto, bora lá. Yoshi. For real. For real. Dois vezes. Dois vezes. Será que eu consigo passar por aqui em cima e levar o Nuke? Ok. Consigo. Portanto, já. Pedi vida duas vezes da maneira mais esparvadecente. Mas já é. Oh well. Oh fuck! Shhh. Eu sou ninja. Oh you! Ohhhhh! Fuck you guys! Ah! Kagan, o que está errado? Oh shit! Bolas pá! Outra vez! Tenho de parar de ficar... Hum... Tenho de parar de ficar atento a esta merda. Ok. Este foi o final. Bolas pá! Como eu dei de jumpscares. Tenho de parar de ficar tão atento a merda da história. Ok. Portanto. Espero que tenham gostado. Espero que este vídeo tenha sido bastante interessante de se fazer. Ah. Portanto. Ya. Como sempre. Como eu digo sempre no final dos vídeos. Ah. Se gostaram, metem-me um like. Comentem. Digam-me o que é que gostaram. O que não gostaram. Se querem que eu morra. Ou por alguma razão. É sempre engraçado fazer isso. Portanto. Ya. E façam subscribe se ainda não fizeram. E se gostam mesmo de ver os meus vídeos. Portanto. Como sempre. Aqui é o Sr. Teixeira Ortodoxo. A dizer. Todos!